E aí, de novo aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de Euro Truck Simulator 2 E estamos com mais um mod de ônibus muito da hora aqui para o jogo Eu ainda não estou com mod de ônibus, né? Deu para perceber, eu estou com mais Mercedes aqui Estou com a Mercedes 1934 com a Julesca, junta ali, Julesca, não, Julesca, não é Julesca, não é Julesca Está falando o celular ali, Julesca está conversando, está ali a Julesca bem de boa Mas vamos estar pegando agora um busão muito top, dois andar O modelo dele, não lembro agora, já vejo o modelo, peraí, vamos aqui comprar Peraí, vamos aqui em Construcionárias, vamos ainda na Construcionária da Scania Que só tem lá na Alemanha, tem outra em algum outro local? Não, é só na Alemanha mesmo, mas eu vou comprar o busão na Alemanha Vou comprar esse bus muito top na Alemanha E vou trazer ele aqui para a Noruega, para a Suécia, para essa região aqui de cima Porque essa região aqui é da DLC, é Escandinávia E é tudo região nova, eu não andei quase nada por aqui, eu estou querendo explorar mesmo Essa região aqui de cima, porque é caminhos novos, caminhos que eu nunca passei Tem muita coisa da hora para explorar por aqui Então vamos pegar o busão e vamos vir rodar com ele aqui para cima Vamos aqui então comprar, visitar a Construcionária Pelo que eu vi, o ônibus é muito da hora, não é esse Mas é muito da hora mesmo E o que mais me deixou curioso, esse aqui é o busão Só que o que mais me deixa curioso e me deixou empolgado com o mod É que ele tinha quase, quase não, ele tinha mais de 200 MB Sim, mais de 200 MB tinha esse mod Que é muito pesado, tipo, 200 MB de mod é muito pesado Isso indica que ele deve ter, tipo, muita coisa para customizar Deve ser um mod muito perfeito, porque são mais de 200 MB, caramba Mais de 200 MB é muito pesado Deve ter absurdamente itens para se personalizar Deve ter muita coisa mesmo para mudar nesse ônibus Então bora personalizar ele primeiro É legal que até mesmo a câmera lisou Eu acho meio ruim essa câmera assim Vocês podem ver que, sei lá, perde a proporção da câmera A perspicção de, sei lá como é que explicar isso Mas você deve ter notado alguma diferença no ângulo da câmera No jeito que está a câmera, sei lá Parece que está mais despichada as coisas Não sei explicar Mas ele perde um pouco a proporção da câmera, não sei porquê Mas ok, depois que a câmera interna nem dá para perceber Mas vamos ver o que tudo dá para mudar Deve ter muita coisa para mudar aqui A gente tem várias pinturas Tem a Expresso Maringá Aí tem a Via Norte A que for da sua região, você diga nos comentários aqui Qual a sua região e qual a empresa da sua região Ela não tem muitas skins, só tem aí a A que eu conheço mesmo é a Expresso Maringá Nunca andei com ela, mas eu conheço A Shalom, não conheço Via Norte, também não conheço Flores, também não Cruz del Sur, acho que nem brasileiro é Alto Sur, também não sei se é brasileiro Vamos com a Expresso Maringá mesmo Beleza, vamos colocar o motor aqui, o mais potente logo Já está instalado aqui, já está em 730 cavalos É animal hein, é muito animal É muito cavalo, 730 cavalos É muita coisa E deve ter bastante itens agora Até que tem alguns itens hein Tem uma cinta aqui, que desnecessário Tira isso aí, não coloca não Luzes Aqui que é isso, para que colocar essas luzes lá Daí é Natal agora? Vai colocar não Tem um porta-retrato aqui também Tem um quadro né, um quadro Tem uma plaquinha, não vou colocar placa Mas nem tem muita coisa Pelo peso dele, pensei que teria muita coisa Para personalizar Mostra até aqui, até que nem tem muito item não Eu estou mexendo em alguma coisa Que nem sei o que é, deixo aqui mesmo O que tem aqui embaixo, aqui Faróis de neblina Não, não vou colocar, não precisa Tem uns faróis enormes de cada lado Acho que nem precisa Ah, peraí que tem isso aqui Tá, tem que colocar as rodas iguais As rodas é qual que eu coloco? Será que tem alguma roda Feita para esse mod? Deve ter Mas qual é, eu não sei Aqui ó Deve ser essa aqui Eu vou colocar a roda Ideale 770 Vamos colocar essa roda em tudo então Colocar a mesma em todas as rodas Claro, para ficar igual Vamos colocar aqui também Ideale 770 Aqui E aqui também Ideale, Ideale, Ideale Ideale, Ideale Ai, perfeito Colocar um rodoar né Com certeza um ônibus desse tamanho Precisa ter um rodoar né Super importante Um busão desse tamanho Ter um rodoar Eu acho que nem existe Tipo, ônibus de dois andares desse tamanho Nem deve existir sem rodoar Porque é Caramba, é muito importante Imagina só Furar um pneu Num busão desse tamanho O cara tem que parar Na beira da estrada Trocar pneu Não, na verdade Busão nem troca pneu né Como é que vai trocar um pneu Não, na verdade Troca sim Eu não sei Troca sim né Mas não na beira da estrada Acho que chega a furar o pneu De um ônibus Tem que rebocar E levar até Para uma brocharia Eu acho né Ou não Quem souber me dizer Quem souber me informar isso Pode chegar aqui os comentários Se for um pneu De um ônibus grande Na estrada O que que faz Se não tiver rodoar Tipo, um ônibus Claro que ônibus De dois andares Todos devem ter rodoar Mais um ônibus grande Que não tenha rodoar Que o rodoar serve Para encher o pneu Ali caso o furo né Serve para manter A pressão do pneu Serve para manter O ar do pneu Até chegar no local Para consertar o furo Mas Diga aí que os comentários Quem souber me dizer isso aí Se chega a furar o pneu De um ônibus Grande Que não possua rodoar O que que faz Reboca e leva até a borracharia Ou troca na beira da estrada Que deve ser tipo Mínima coisa Trabalhosa Trocar um pneu De um ônibus Grande na beira da estrada Deve ser algo tipo Muito complicado Fazer Imagina só botar Um macaco no busão E levantar ele Na beira da estrada Acho que é meio que impossível Não sei o que que os caras fazem não Até que fiquei em dúvida agora Então quem souber me dizer aí O que que os caras fazem Quando um pneu de busão Fura na beira da estrada Quem souber me dizer isso aí Poste aqui os comentários E vamos aqui Para Verestas Vamos viajar Vamos explorar mais um pouco Da Suíça Suécia né Não Suíça não Suécia Vambora pra lá Vamos pra Suécia hein Vamos pra Suécia Chegamos a Suécia Tô na minha garagem aqui E vambora Câmera zoada Tipo Ponto negativo Eu não gostei dessa câmera O busão tá muito lindo Mas essa câmera Sei lá Me incomoda um pouco Parece que ele perde a Perspectição Tipo Fica estranho Tá estranho Mas mesmo assim O busão tá muito da hora Talvez até Tem alguma configuração Que eu possa mexer Que eu possa mexer no próprio jogo Talvez tenha Deve ter Que deixe a câmera normal Como tava antes Mas eu não sei Onde é que eu tenho que mexer Pra deixar a câmera normal Teste aqui Você vai me dizer Poste aqui os comentários Deixa lá Ó Tão estranho dirigir Sei lá Ele perde o tamanho do ônibus Parece que fica tudo Alterado os tamanhos Muito estranho Muito estranho mesmo Mas vamos com a câmera interna A câmera interna Tá perfeita né Tá muito bom Vamos embora É bitruque né Claro O ônibus desse tamanho Tem aí dois andares Bitruque Vira aqui Todos os dois eixos na frente É como ele vira os dois eixos aqui né Tem dois eixos na frente Ele é chamado de bitruque Assim como caminhões né Caminhões também são chamados de bitruque Quando tem dois eixos na frente Quando tem dois eixos articulados Ali na frente Tá vamos sair pra qual lado Deixa eu marcar É legal que tem esse negócio Na versão 1.20 Agora do jogo Que você pode marcar No mapa Pra onde é que você quiser ir Tipo eu vou vir pra cá Como eu nunca vim pra cá Vou marcar isso aqui Vou mandar por a gente Por onde a gente Ah a gente nunca passou Tipo Vamos sair aqui da cidade Vamos marcar aqui Vamos marcar aqui Vamos marcar por aqui Vamos marcando pontos Que a gente nunca andou Pra poder explorar essa região Aí vamos marcar aqui pra baixo E vamos marcar até aqui Vamos marcar até aqui ó Isso aí Vamos pra Não aqui desmarca esse Desmarca esse Marca aqui Aí perfeito Marcamos um trajeto né Uma rota Que eu nunca passei Pra poder realmente conhecer Essa região nova E é muito legal Essa nova característica Da versão 1.20 do jogo Se você não tem Essa negócio De marcar nesse mapa ainda Que isso ali que eu marquei Não é mod não Isso é do próprio jogo mesmo Essa opção que eu usei ali Pra marcar e definir uma rota Tem na versão 1.20 do jogo Como eu tenho um jogo na Steam Ele atualiza automático Aí atualizou e já apareceu Essa opção aí Deão tá marcando E mostrar o Marcar no mapa Tipo é muito legal Você poder definir uma rota Pra você fazer Mesmo sem ter uma carga É uma coisa muito da hora mesmo Vai fechar o semáforo Acelera tio Acelera Acelera muito Vai fechar Não fechou Não fechou Vamos embora Vamos pisar Aqui a Escandinávia É muito bonita É muito linda Essas paisagens As estradas são legais As construções São bonitas E é muito bom Gosto muito de andar Por essa DLC Escandinávia Por essas regiões aqui Eu acho muito legal mesmo andar É tudo coisas novas É tudo O cara vai conhecendo Cada vez mais essa região E é muito bonita Essas estradas aqui Como eu falei É lindas demais Então eu curto muito Estar andando por aqui É pra fazer uma curva Com esse busão Desse tamanho Tem que abrir a curva Lá longe Tem que fazer uma curva Super aberta E virar todo o volante E quase não faz Ih mentira Que eu não vou fazer Faz ou não faz Fez ali também Fez raspando ali Mas fez Fiz muito próximo Raspei no guard rei E raspei também Na verdade raspei Em modo de falar Agora eu raspei de verdade Agora foi raspada Mas antes eu peguei E passei colado Não cheguei a raspar Mas passei próximo demais Agora sim eu raspei ali Vamos embora Então vamos ver até onde é Que esse busão vai 730 cavalos É muita potência Vamos ver se ele anda bem mesmo Vai que vai Tá andando Tá andando Vamos que vamos Vamos pisar Vamos pisar Vamos ver se ele anda bem mesmo Tá com Ó 120 Ó coladão 120 Do busão O modelo é Isso aqui é uma Scania É um Paradiso 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 Sei lá como é que se lê É Tá Paradiso Paradiso Oito pneus É claro Oito pneus E Não Oito pneus Não É um Dois Três Quatro Oito Exato Oito Oito pneus E dois Deixos articulados Acho que é isso que ele quer dizer no 8x2 Não tenho certeza Ou o dois é a tração Talvez seja a tração o dois Tipo só tem tração Nos deixos traseiros Eu não sei agora Eu não conheço Não manjo muito desse negócio aí De De números ali De chassis Não manjo muito Quem souber me dizer isso aí Posta aqui nos comentários Ou mesmo assim Vamos andar Vamos andar Vamos acelerar muito É legal que eu vou fazer uma viagem Com um busão desse tamanho Sem nenhum motorista auxiliar Deveria ter mandado junto Aqui o Seu Jobis Claus O Jobis Maldo O Josis Laudo O Francis Laudo O Marivaldo Alguém deveria ter vindo junto Deveria ter mandado Algum acompanhante Aqui Algum motorista auxiliar Para a viagem É complicado O cara fazer toda essa viagem Sozinha Vai parar E a sua lesma Vou chutar você Acelera Acelera muito O cara já sai buzinando Esse banco Está longe Para caramba Eu vou parar Logo no próximo posto Ali Qualquer parada Que eu consegui Estacionar o ônibus Aqui eu não posso parar Mas qualquer lugarzinho Que eu consegui Parar o busão Eu vou Parar para poder Arrumar esse banco Está muito errado Esse banco Parece que eu estou dirigindo Sentado lá atrás Parece que eu estou com os braços Super espichados Para dirigir o ônibus Tem que botar A câmera mais próxima Mais em cima do volante E mais próxima também Está muito atrás Parece que eu estou sentado Em cima do canto do banco Estou muito atrás Ficar mais próximo do volante Fazer a curva aberta E mesmo assim vai passar pertinho Até que foi tranquilo Essa curvinha Tem algum posto por ali? Não tem nada Tem um posto lá longe Vai fazer o que? Vamos até lá A não ser que eu paro Na merda da estrada mesmo O certo não é Parar na merda da estrada Não é certo Porém tem que arrumar esse banco Está muito errado Caramba Estou muito atrás aqui Parece que o cara tem que Sei lá Pegar a corda Para botar no volante E puxar o volante Para um lado e para o outro Parece que as mãos do cara Nem alcançam até o volante De tão atrás Que eu estou sentado Estou sentado tipo Estou sentado muito para trás O banco está muito para trás E o volante Está muito na frente Tem que me aproximar Muito mais do volante Fica até estranho dirigir assim Acho que tem uma parada ali Não É só a curva O que tem aqui? É só uma entrada aqui Não posso parar não Vou seguir reto Vou seguir Vou seguir Não posso parar de jeito nenhum Não vai entrar Segura aí Segura aí Vou ajudar primeiro que você Vamos que vamos E se você não for inscrito No canal aqui ainda Inscreva-se Para estar recebendo Os próximos vídeos Me acompanhe no Twitter Me acompanhe no Facebook Meu Twitter Meu Facebook Está aqui na descrição Me acompanhe aí Para você se manter mais informado Sobretudo Que vale muito a pena Inclusive eu estou deixando Aqui na segunda linha Da descrição O vídeo do Do mod de bitrem Aqui para o Truck 2 Sim, tem um mod aí De um caminhão bitrem Aqui para o Truck 2 Se você não viu ele ainda Depois dá uma conferida Estou deixando o link dele Aqui na segunda linha Da descrição Depois vai aqui Na segunda linha Da descrição E dá uma conferida aí Que vale a pena É um mod muito louco Tipo é um vídeo um pouco mais antigo Porém O mod é muito bom O incrível mod De bitrem Aqui para o Truck 2 É muito da hora mesmo Então Depois dá uma conferida Aqui na descrição Do vídeo Na segunda linha Que vale muito a pena Eita Nós aqui Que que é isso Desnecessauro Achei Desnecessauro Vacilei Foi culpa minha Vacilei legal O cara já vai Engatou a ré ali Vai pra lá Vai pra lá O cara cegonheiro O cara com busão Aqui da aviação Maringá Eita Nós Expressão Maringá Aqui Caramba Deu uma raspada No busão Ali Mas fazer o que Consegui viagem Eita Nós Que beleza Fazer o que Vamos chegar no posto Ali pra ver se arranhou muito Caramba Foi vacilo meu Tirei o olho da Da rua por uns instantes só E acabei não percebendo Que a rua terminou Terminou Tava em duas pistas E ficou numa só E ali acabei Passando do lado do caminhão Passei raspando Do caminhão Passei raspando Ali no caminhão Não foi muito legal isso Mas acontece Fazer o que Não deveria acontecer Mas acontece Acho que nem cabe O ônibus na vaga Aqui Não Cabe sim É pra carreta Isso aqui Claro que cabe O negócio foi feito Pra carretas Obviamente Cabe sim Tá Vamos lá então Arrumar essa Posição Aqui ó Espelhos Dão ajuste Volante Primeira coisa Lá na Agora sim Agora sim Tava próximo Antes eu tava tipo Tava lá atrás do banco Não Agora tá certo Agora tava bem Pode até subir um pouquinho O banco Sobe um pouco a poltrona Aqui Não Aqui Vamos subir no No F No F No C No C desce No F sobe Pode deixar mais ou menos Aqui ó Aqui Você aproxima um pouco mais E abaixa um pouco O pescoço Vamos descer um pouquinho O pescoço aqui no K Aí agora sim Agora temos uma posição Boa pra dirigir Parece que eu tô com a barriga Em cima do volante já Mas não Não Agora tá legal Aí agora é assim Agora a gente tá mais próximo Do volante Mas não tanto também Não precisava tanto assim Não precisava tipo Ficar lá Se jogando em cima do volante Acho que é assim ó Aqui Aí Acho que agora tá perfeito hein Agora dá pra viajar de boa Então Bora seguir nossa viagem Aqui pela DLC Escandinávia Não vou ter que parar Vai vai pra lá Mas vai pra lá Mas passa pra lá Mas vai você também Mas vai pra O cara parou Olha que gente fina O cara parar na rodovia Pra deixar o ônibus entrar É algo muito raro Tipo Os caras pararam o carro na rodovia ali E deixar o cara Nossa Aqui é carreata O que é velório É velório Agora o que que é isso Como assim um monte de carro Um atrás do outro ali Aqui tá acontecendo Um velório na rodovia O que é a carreata É velório Não tô entendendo Acontecendo um velório A carreata Complicado O que que é isso Tipo Um monte de carro parado Parado não Mas um monte de carro Um atrás do outro ali Sei lá o que aconteceu Olha que loucura Isso aqui é 130 já 130 hein 135 Vai que vai Ponteiro colado Negócio anda Negócio anda Negócio vai que vai O busão é violento Busão 730 cavalos Nenhum passageiro Anda muito hein Anda muito mesmo Vamos pisando Vamos pisando aqui Vamos colando o pé Vamos que vamos moleque Vamos que vamos Pisando fundo E até marca ali ó Vou tá chegando No meu destino Que eu marquei Nesse destino Que a gente marcou Antes ali Vamos tá chegando lá Daqui a cerca de 8 horas Vamos levar aproximadamente Vamos levar aproximadamente Não né Vamos levar aproximadamente 8 horas e 30 minutos Pra rodar 520 quilômetros Só que eu tô rodando A 130 agora Que é o É o busão flash É o busão aqui Mais rápido do mundo Pensa no negócio Que anda Dá pra fazer corrida Com esse busão Segura Que o motorista É imprudente total Aqui já vai tipo Motoboy ó Costurando o trânsito Eu sou o busão boy Eu sou o busão boy Aqui eu vou costurando o trânsito O trânsito É o estilo motoboy Segura não tiozão O cara vai costurando o trânsito Aqui É o estilo motoboy O cara é busão boy né Tipo Bela palavra Busão boy Só que não Eita segura Vai pra lá Olha que da hora Esse trevo aqui Nessa região aqui De troca de pista Muito bonita As paisagens são muito lindas E vamos que vamos Limite da rodovia Era 80 né Pra andar 80 aqui Limite é 80 O cara vai andando A 120 né Tá certo Chega a levar a multa Perde a carteira na hora O cara andando Muito mais que o permitido Mas vamos nessa Aqui não tem Aqui nós colamos o pé Mesmo Ih tem uma fábrica Da Scania aqui Será mesmo Será mesmo Acho que é uma fábrica Da Scania por aqui Tinha uma placa Da Scania ali Deve ser uma fábrica Ou pelo menos uma loja Da Scania Aqui nessa parte Tem posto ali Acho que sim Se tiver um posto aqui 500 metros Exatamente Eu vou chegar no posto Eita Não É não É posto Ah Bateu Sai pra lá O cara levando as pedras Sai pra lá Vai passear Sai pra lá Vou chutar você Sai pra lá O que eu fui fazer Tem no meio do busão Com o Marco Polo Caramba É vacilo Não fui um bom motorista Definitivamente Não fui um bom motorista De ônibus Mas vou finalizando Esse vídeo por aqui Se você curtiu Não esquece de avaliar o vídeo Caso não for inscrito No canal ainda Inscreva-se Pra estar recebendo Nos próximos vídeos E claro Do longe desse mod Muito da hora Você encontra Aqui na descrição Só do vídeo Então é isso aí Me tira sobre o lugar Pra assistir Olha o poeirão Levantando hein Quanta poeira Vou dormir aqui Bem de boa no posto Mas então é isso aí Me tira sobre o lugar Pra assistir Caso não for inscrito No canal Inscreva-se Se você quiser Que eu faça mais viagens Com esse ônibus Diga aqui nos comentários Então é isso aí E tchau